Música Sejam muito bem-vindos, eu sou Zé Antônio Rodual, um dos curadores da 14ª edição do Inédite Brasil, Festival Documentários Musicais, que começa agora no próximo dia 15 de junho, vai até o dia 26, está com uma programação com muita coisa boa, os filmes você pode conferir já no nosso site, tem toda a programação ali publicada, e entre os filmes selecionados para esse ano, tem Cafi, um documentário sobre um fotógrafo genial, que foi o autor de algumas das capas mais icônicas da música brasileira, e agora ganhou um documentário merecido, feito pelas mãos de Natara Ney, que é diretora, roteirista e montadora pernambucana, e também de Lírio Ferreira, cineasta que você já conhece, diretor de Baile Perfumado, Ária do Mult, O Homem que Engarrafava Núveis, Cartola, Música para Todos, entre muita coisa. Bem-vindo, Lírio, tudo bem? Tudo jóia, é um prazer estar aqui, conversar sobre o meu querido amigo Cafi, e tentar desvendar alguns segredos a mais desse personagem tão incrível, esse grande amigo. Pois é, uma figura que, assim, a gente vendo o filme dá vontade de sentar em uma mesa com ele e conversar, porque ele é uma pessoa, além de ter muitas histórias, é uma pessoa muito generosa, e isso ficou muito evidente no filme. Eu queria perguntar para você, a primeira coisa, sobre sua relação com o Cafi, como você o conheceu, como se desenvolveu essa amizade, e tem até informação que você morou por um tempo no apartamento dele, inclusive. Então, Cafi é uma lenda, aqui em Recife, em Olinda, é uma pessoa que saiu ali com 14 anos de idade, na época de 60, para o Rio de Janeiro, onde ele começou a carreira de fotógrafo, mais forte, está plástico, etc. Mas era uma lenda, uma lenda, e o menino que eu ouvia falar, escutava muito ele, sobretudo na música de Alceu Valença, que é Chirumbabá, Gejirirê, Ami Sem Dadá, Cafi com você. E eu, até em morar no Rio de Janeiro, eu só conhecia Cafi da lenda. E quando eu fui morar no Rio de Janeiro, eu me encontrei com o Cafi, a gente morava no Jardim Botânico, e Cafi foi uma pessoa muito importante, porque a gente tem uma identificação direta. Eu sou pisciano, que nem ele, ele também é pisciano. A gente meio que é aquela coisa, com meia conversa, uma citada numa mesa de bar, a gente era amigo da Praia de Boa Viagem, de Olinda, de Carnaval, etc. Então, foi uma identificação muito grande. Ele foi uma pessoa muito importante, nos 12 anos que eu morei no Rio de Janeiro, ele me apresentou a cidade, me apresentou muita gente, muito generoso, muito afetuoso, e uma figura incrível. Então, é uma pessoa muito, muito incrível. E quando a gente, enfim, eu voltava para Recife, ia para o Rio de Janeiro, quando eu deixei de morar, e numa dessas indas e vindas, que eu passava a temporada, eu acabei morando com Cafi, desfrutando das suas outras habilidades, Cafi também era um excelente macineiro. Ele fez a cama que eu deitei, que eu dormi no quarto que eu fiquei na casa dele. É uma figura incrível, a figura iluminada, e é um privilégio ter sido amigo dele e poder fazer uma obra com ele. Legal. O Cafi, para quem não sabe, que muita gente acaba não identificando, mas ele é autor de capas, como, por exemplo, do Clube da Esquina, o disco Loborges, aquele do tênis, também é uma foto do Cafi. Tem muita coisa que ele fez, é uma maneira imensa, né, Lírio? E eu queria perguntar para você, como é que foi para chegar nesse roteiro? Porque inicialmente você estava fazendo um filme para TV e se transformou no documentário, foi isso? Então, a família de Cafi é a família dos Rodrigues, né? Cafi é primo, além de todas as suas coisas, a família dele é a família dos Rodrigues, que nasceu em Pernambuco e emigrava muito para o Rio de Janeiro. Uma das pessoas mais famosas é o Nelson Rodrigues, o dramaturgo, o Mário Filho, que é o nome do Maracanã, são primos da família do Cafi. E o Cafi nasceu no ambiente intelectual aqui em Pernambuco, foi para o Rio de Janeiro e continuou no ambiente intelectual. E a história do Cafi é uma história baseada em muitos encontros, uma história interessantíssima. ele casado com Débora Coca, o pai dos filhos da Débora Coca, da coreógrafa. Enfim, os cruzamentos com ele, com o Dorival Caíme, com o Dona Elza Soares, com pessoas de todas as áreas, de encontros incríveis. Então, isso suscitou na prima dele, que é a Daniela e Rúver, que é uma produtora aqui em Recife, que é a Lúnia, de fazer um projeto para o Telefilme. E o Cafi me convidou, primeiramente, para dirigir o filme, e eu acabei mergulhando nessa história. E Natara é uma colaboradora... Trabalhei inúmeras vezes com Natara e convidei ela a dividir a direção comigo. Eu achava que era um filme que ia se resolver muito no olhar de Natara. E a gente começou a fazer... A princípio, era essa a encomenda. Só que o filme... Eu estava fazendo um outro filme, na época era o Aquamove, e o filme foi ganhando um perfil de um filme mais longo. E eu achei, desde cara, que daria também um longa-metragem para a gente passar em outras plataformas. E o filme, na verdade, estreou com outro nome, que é Salve Prazer, no canal curta. E algumas coisas foram separadas para essa versão, que eu chamo de uma versão de diretores, minha de Natara. Que é uma versão que tem 30 minutos a mais, tem uma outra trilha, tem uma outra cor, tem uma outra arte, tem um outro som. E além de ser maior. Então, o filme nasceu com a história, mas eu acho que sempre o sonho de Gafi foi que o filme passasse em uma sala de cinema. E eu tenho certeza que ele está muito feliz de saber, de sentir, de onde ele estiver, que o filme dele vai ter uma sessão linda no CineSet, nesse cinema tão incrível. Então, nasceu de um projeto, ele acompanhou toda a finalização, assistiu o corte do filme, trabalhou na escolha das fotos, e agora a gente ganha essa sessão maravilhosa no CineSet. É, daqui a pouco eu quero voltar ali ao roteiro, mas eu queria te fazer essa pergunta, porque ele morreu no Réveillon, né? Engraçado, que até na hora da morte teve uma certa poesia na vida dele, né? E ele estava participando tão ativamente, como foi para continuar esse processo sem o Gafi? Então, ele participou, ele viu o corte do filme, o filme que vai ser exibido no Inédito, ele viu esse corte, ele trabalhou junto comigo e com o Natália, na seleção das fotos, ele decidiu as molduras que teriam as fotos, ele selecionou as fotos, ele trabalhou na luz das fotos, ele acompanhou todo esse processo, e quando a gente fez o último corte do filme que decidiu, o último corte do filme foi em dezembro, eu mostrei para ele, ele se emocionou, ligou para algumas pessoas aqui em Recife, ele estava emocionado, e dizia que o filme é um filme de amor, e o filme realmente é um filme de amor, por conta da figura que ele é, e 15 dias depois, no Réveillon de 2018 para 2019, parece que Café, poeticamente, em uma festa, ele fez a sua passagem em uma festa de Réveillon na Bíblia da Praia, mas é incrível que Café tenha essa coisa, até nisso, eu acho que ele não queria, tem uma certa poesia em cima das coisas, a passagem dele, ao mesmo tempo, eu acho que ele, de certa maneira, não queria ver o que se tornou depois disso, a gente entrou na era do vírus e do verme, e Café meio que quase que, dizia assim, olha, eu vou para um outro lugar, vou ajudar vocês de uma outra maneira, e não participou desse tempo sombrio que a gente, essa era medieval que a gente vem encarar logo depois, foi quase que oito horas antes dessa trepeça aparecer, e aí, mas assim, ele viu o filme, e quem assiste o filme, desde a passagem de Café, desde aquela imagem que ele assistiu em dezembro, até agora que vocês vão assistir essa semana, nas quatro emissões do Inédite, o filme não mudou nada, algumas pessoas inclusive não sentem isso, porque assim, eu tenho esse compromisso do Café de mostrar o filme, que ele curtiu, que ele gostou, e que ele está na tela, então, o filme que vocês vão ver, o filme do Café. Que ele viu e aprovou. Que bom. Uma coisa que eu achei interessante do filme, que assim, é claro, estão lá as fotografias do Café, mas eu não sei se é uma impressão que eu tive, você vai me responder isso, que mais do que as imagens, você se baseou ali mais nos encontros, nas conversas que ele teve, Sim, porque Café encontrou muita gente, não caberia, se a gente fosse botar as pessoas interessantes, ou os encontros incríveis que ele teve, eu e Natália, a gente não teria Natália montadora para fazer isso, porque acho que todo mundo ia falar uma frase, porque foram muitos encontros, então, a gente quis dar uma centralizada nas áreas de atuação do Café e nas pessoas, e como se essas pessoas representassem tantas outras, e dar um grau mais de profundidade, uma conversa que demorasse mais tempo, acho que se a gente fosse picotar tudo, a coisa talvez não fizesse o sentido, então, a opção foi eleger poucas pessoas, e esses encontros durarem mais durante o filme, e reverter isso em cima de todas as outras pessoas, mas é porque é incrível, o aceito do Café, a quantidade de pessoas, é um filme de encontros, de desencontros também, é um filme de amor, mas acho que escolhendo as pessoas que participaram do filme e representando suas áreas, acho que a gente dá um recorte incrível com o alcance de que o artista Café causou, esse termo moto, atravessou tanta gente interessante, as pessoas representam, essas outras pessoas que, estão registradas nas suas fotos. Isso é uma pergunta que eu ia te fazer agora, como você escolheu essas pessoas, e você fez uma entrevista longa com ele antes de escrever o roteiro, não é? Então, a gente, primeiro, eu fiz uma entrevista com ele, antes até, logo depois de Natal entrou, e começou a trabalhar, mas a gente fez uma pré-entrevista para escrever um pré-roteiro, a gente fez uma entrevista em Olinda, uma entrevista de uma tarde inteira, uma entrevista de quase seis horas, na pré-produção que vai fazer no roteiro. Durante a filmagem, a gente fez outra entrevista com a Fim no estúdio, uma entrevista grande também, e a gente ousou fazer uma terceira entrevista, que foi já na montagem, quando estava eu e Natal montando o fio. A gente, eu meio que entrevistei com a Fim, porque eu precisava de algumas coisas que eu achava que era interessante, então eu acho muito interessante esse processo de ele dar um decoimento, ou uma conversa, ou uma entrevista, na pré-filmagem, e na pós-filmagem, e eu acho que ele dá um certo movimento, uma certa atualização do que a gente estava fazendo, e ele acompanhando, como ele acompanhou de perto, a gente conseguiu chegar mais perto dessa história. E aí a gente foi meio que, na própria convivência mesmo, como eu conheço o Cafim já, já há quase 18 anos que eu conheci a Cafim, enfim, a gente achou que algumas pessoas, que a Débora, o Zé Celso, o Jatos Macalé, o Miguel, do Rio Branco, o Ronaldo Barro, são parceiros muito, muito, o Alceu Valença, são parceiros muito presentes, ele teria uma intimidade muito bacana para ser desvendada, então foram essas pessoas, poucas pessoas, mas eu acho que no universo, representando o universo de todos os outros encontros maravilhosos que ele teve. E também fico muito feliz, porque também o filme, além de ser uma celebração da minha amizade com o Cafim, também da minha amizade com o Natara, que também é uma grande amiga de Cafim, acho que é um encontro muito bacana meu com o Natara também, uma pessoa que me ensinou muito na minha vida, uma pessoa que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, o maior amor, e na verdade é um filme de encontro, nesse tipo de encontro também. Isso é uma característica, a impressão que o Natara era amigo de todo mundo que ele trabalhou, acho que era impossível não ser. Sim, certamente, na cena que, até esqueci de comentar aqui, na cena que ele encontrou com a família dos Borges, com o Lou Borges, com o Márcio Borges, você vê como é que ele foi recebido na casa, ele dormiu naquela casa, morou praticamente naquela casa dos Borges, então o carinho, depois de tanto tempo para ele voltar lá e conversar com as coisas, você sente a delicadeza, o afeto que sempre Cafim carregou nas costas. E quer traduzido no trabalho dele, fica muito evidente esse carinho, não é um trabalho só profissional, é um trabalho afetivo, e a impressão que me dá é que o seu filme tem uma lente afetiva para Capitão Cafim. A gente tentou chegar bem perto disso, e acho que quem representa bem é o coração de Cafim, e essas coisas das ironias da vida, o coração foi o que levou ele, porque ele morreu de coração. Mas a gente tentou chegar o máximo, o mais próximo possível dessa maneira como ele tem, ele jogava muito isso no trabalho, Cafim é um cara que adorava fotografar, ele tinha uma coisa muito do prazer, o prazer, tanto que o primeiro filme, o telefone se chama Salve o Prazer, ele canta essa música, do Cis Valente, no filme, ele tinha um prazer muito grande de fotografar a beleza, ele era uma pessoa muito sensível, quem via Cafim trabalhando, ele não é um cara que ficava ali matutando as coisas, ele sentia que o momento era aquele, era um clique só, ele era muito rápido, muito certeiro no que ele queria, e tinha um aproveitamento para poucos, e ele gostava muito, o prazer e o belo eram uma coisa muito presente na vida dele, e no filme ele fala, é quase que um retrato dele, quando ele fala que eles todos os dias se apaixonavam, quem conheceu Cafim, quem conviveu com Cafim, quem cruzou com Cafim, sabe qual amor foi o que permeou a vida dele toda, ele se apaixonava, todo dia ele se apaixonava, ele fala isso textualmente no filme, e é um filme de amor. Exatamente. E me diz uma coisa, você estava montando o Aquamovie e ao mesmo tempo produzindo Cafim durante a pandemia, como é que foi isso? Foi antes, foi na pré-pandemia, na verdade, acho que esse ano, era o ano 2018, a gente estava terminando de montar os dois filmes, eu montei em 2018, tanto Cafim quanto o Aquamovie, aí teve, antes do vírus veio o verme, a gente passou aquele primeiro ano no verme, em 2020, foi quando a gente foi lançar, o Aquamovie ficou pronto primeiro, a gente lançou o filme em 2019, em 2020, quando começou a pandemia, eu vim aqui para Recife, e fiquei aqui, quase que o tempo todo, e a gente foi finalizando, junto com a Daniela e Rúve, com a Karina Rúve, o filme, e aí a gente, e como a gente não tinha ainda no início, o filme era um filme de baixo orçamento, a gente ainda não tinha todos os direitos autorais das músicas, que é bem complicado, porque é aquela coisa, o filme é do Cafim e as músicas são pérolas, você tem músicas incríveis no filme, então isso demora um certo tempo de convencimento e de negociações com esses direitos autorais, e aí a gente demorou muito tempo com isso, mas porque eu queria muito, é quase que um compromisso que eu tinha, tínhamos todos com o Cafim, de terminar o filme do jeito que ele queria, com aquelas músicas, com aquelas pessoas, com aquelas imagens de arquivo, então teve um processo de finalização um pouco maior do que o Ari do Move, e foi durante a pandemia mesmo, então o filme ficou pronto no final de 2021, então está muito recente, e a gente finalmente conseguiu todas as músicas que Cafim queria, todas as imagens, até a imagem do Clube Náutico Capo Barimbe, que é o time de coração de Cafim, o Clube Náutico aqui de Pernambuco, vermelho e branco, tem que ser, né, coração, e tem uma imagem do filme, que é a imagem do Hexa Campeonato, do Náutico, que foi Hexa Campeão na década de 60, é o único Hexa daqui, e é um gol exatamente contra o meu time, o esporte, mas fazer o que, né, Cafim, até isso eu tive que colocar, para o Cafim eu faço tudo, e é o gol do Hexa, que está no filme, demorou tanto, mas a gente conseguiu as imagens que tanto ele queria. Ah, que legal. E ele me diz uma coisa, é engraçado, você sabe que esse filme me causou uma reflexão, assim, que assim, eu sou um apaixonado por música, né, dá para ver aqui atrás, né, assim, eu sempre corro atrás de ficha técnica e tal, conhecia o trabalho do Cafim, mas daí eu me dei conta do quanto a gente deixa da importância de um trabalho como o dele, né, tipo, eu sempre chamo o disco do Lobo do disco do tênis, né, essa coisa, a gente se referia ao trabalho dele mais até do que o trabalho do Lobo, ali, é uma loucura, então, acho que esse filme, para mim, assim, foi uma, foi um estalo, assim, meu, tem muita coisa para a gente desvendar dos discos, além da música, né, um trabalho artístico tão importante quanto, né. É, você sabe, né, Zé, enfim, você sabe melhor do que eu, até, não sei o que, que era quase que um, um, porque assim, a capa do disco foi passando por esses processos, até hoje em dia quase não tem mais disco, mas foi passando de uma maneira e as coisas foram diminuindo e a capa do disco era uma coisa, na minha época, quando comecei a me apaixonar pelos discos, assim, era uma coisa que você ia para uma loja de discos, você ficava pegando, aquilo era uma obra de arte, né, que o Café fazia, Café fazia, sei lá, duas, três capas por ano, passava dois anos sem trabalhar, porque era tão importante, as pessoas iam atrás da capa do disco, pegam até a capa do disco, fazia parte daquele, daquela mística, né, era o disco e a capa, eram os encartes, você abria, enfim, tem toda uma coisa, e aí, quando tem o advento, o advento dos CDs, etc, já foi diminuindo um pouco, eu acho que, eu acho que não é coisa do tamanho, mas, assim, tem alguma coisa com capa de disco que não combinou, no meu, ao meu ver, no CD, enfim, é o que ficou, e Café, há um certo tempo, teve que se reinventar como artista, né, porque era uma coisa que ele fazia, era artista, ele explica no filme, não era uma arte dele, o tamanho da capa, ele fala tecnicamente no filme o tamanho da capa do disco, tem toda uma identificação, como você falou, quando o Lowe é o disco tênis, Café fotografou o tênis sujo de Lowe, até o Clube da Esquina foi considerado o melhor disco de todos os templos do Brasil, a capa do Café, a capa ali dos dois meninos, então, o Deiton tinha toda essa coisa, foi se reinventando, daí que ele entra em outro, adentra outros territórios, mas, realmente, trazer essa importância que tem das capas, ele fez capa de Chico Buarque, Fagner, Oselo Valença, Lourdes Macalé, Francis Haim, enfim, é de uma riqueza muito grande, e tá lá, sacramentado, e aí tá voltando ainda os discos, mas é, é muito bacana jogar um olhar sobre uma, talvez até uma arte que esteja, ou tendo que se reinventar, ou meio que morreu, né, num certo sentido, porque é muito difícil hoje em dia, nem as coisas físicas da música, é tudo meio no ar, mas trazer isso, e jogar um olhar sobre isso, é muito importante, pra gente saber um pouco mais da história. Pois é, mas agora, a volta do vinil, tá facilitando um pouquinho isso, né, essa realização, eu acho que até pra chamar atenção em trabalhos como o do Cafim mesmo, saber que tinha tanta coisa interessante, tanta coisa boa ali, né, e daí, eu queria te perguntar o seguinte, você pensou nesse filme como um modo de ensinar, mostrar pras novas gerações, quem foi o Cafim, e tudo isso que a gente discutiu agora, ou não? É, não ensinar, eu acho que, eu acho que, assim, o que eu gosto muito é de jogar um olhar, eu acho que a função do cinema que eu, que me, e se Natália tivesse aqui, eu tenho certeza que ela, vai concordar comigo, eu gosto de jogar um olhar em cima de uma figura, e o olhar específico daquele cineasta, etc, eu acho que essa coisa de informar e de ensinar, acho que tem nas bibliotecas, eu acho que essas informações, ou tem em livros, ou tem na internet hoje em dia, você dá um Google, já sabe, até Cafico, enfim, essas informações, acho que não fazem parte da maneira de como eu queria olhar, e como Natália queria olhar o Cafio, acho que é sempre bom colocar, o barato da gente é colocar o artista, é cruzando o tempo dele, acho que cruzar aquela, aquela, o tempo dele, o tempo que, 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 conferir nesse tempo, eu acho que é o grande barato, o filme é um filme de amor, é um filme de encontros, mas é, é sempre Cafi em movimento, Cafi é a câmera, cinema é a câmera em movimento, Cafi está sempre em movimento, você vai perceber que ele até de elevador anda no filme, então, então, acho que, fazer essas conexões, jogar esse olhar em cima de uma pessoa incrível, como é a história do Carlos Filho, Cafi, é, 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 o que é a mais para o espectador, não entregar o que já está na internet, o que já está na biblioteca, quer saber mais um pouquinho, se é para afundar, vai ler o livro do Márcio Borges, vai entender que Cafi foi o grande making of do Clube da Esquina, 90% das fotos de qualquer trabalho do Clube da Esquina passa por Cafi, e vai saber de várias outras coisas, mas acho que o grande barato, o grande desafio, o grande prazer de fazer esse tipo de filme, é colocar Cafi dentro do tempo dele, cruzar no tempo dele, refletir o tempo dele, e, 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 através de uma ótica que não seja a mais fácil, talvez a mais convencional. Então, mas sabe o que é interessante isso, é que a gente vive na era da informação, né, eu sempre falo isso, a gente nunca teve tanta informação, tanta coisa jogada, o difícil é filtrar, é achar, né, é chegar nessas fontes, e eu acho que o teu filme tem muito essa função, porque você lê um livro, é claro, quando a gente está interessado, aquela obra que serve muito, mas quando você vê uma obra como a sua, uma obra fílmica, que traz todo esse amor, todo esse carinho, acho que a relação é outra, a partir daquele momento já estabelece uma conexão, uma curiosidade muito maior, né, eu acho que isso é... É, a função do cinema, né, a função do cinema é, para mim, eu sou daquela cara, daquela prateleira que gosta de refletir, de não achar que o espectador ali está só sobre... Cinema é uma diversão, mas é outra coisa a mais. Eu acho que quando você joga um olhar, eu acho que essa coisa de jogar o olhar, que é muito... Você joga um olhar sobre alguma coisa, eu acho que ele tem que ter cicatriz, ele tem que ter identidade, ele tem que ter responsabilidade, ele tem que ter carregado de coisas que vão além de uma simples leitura, então é isso que a gente... Eu acho que eu e Natália tentamos trazer para esse fotógrafo incrível, que é o Cafir, um retratista do tempo. Inclusive, para quem quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho do Cafir, tem um site agora, né, o Cafir Digital com BR, que é feito pelo filho dele, né, um dos filhos, inclusive. Exatamente, ele é feito pelo Miguel, o Miguel, o filho do Cafir, o nome do Miguel foi em homenagem ao grande amigo dele, Miguel do Rio Branco, fotógrafo incrível. E Miguel conseguiu pegar toda aquela coisa que o Cafir sempre sonhou em fazer, porque eu entrava lá na casa do Cafir, era sempre cercado de muita foto, ele queria muito ordenar aquilo ali, Miguel finalmente conseguiu ordenar, e tem esse site, que aí você pode ter acesso a essas imagens incríveis do Cafir. Legal. Lírio, eu queria agradecer muito esse bate-papo, mas antes de encerrar, eu tenho uma pergunta que não sei se você vai conseguir responder. Tem uma capa predileta do Cafir? Tem o quê? Uma capa predileta do Cafir? Nossa, eu fico muito difícil, eu sempre sou, eu sou, esse negócio tem o melhor, a única, não sei o quê, porque é tão incrível, né, as capas do Cafir. Tem uma capa do Cafir, por exemplo, que não está no filme, que eu não consegui, que ele fez uma capa do Robertinho do Recife, aí está terminando o filme, e já tinha montado lá, e o Robertinho do Recife ficou de mandar uma capa do disco dele, que é um dedo dele na guitarra, só, uma contraluz lá, que eu nunca tinha visto essa capa, e acabou não chegando nessa capa. Então, são tantas capas, fica muito difícil, né, de coisa, como a última capa que Cafir fez também na, eu acho que eu ficaria com essa agora, é a última capa que Cafir fez, que foi o último disco do Jardim Macalé, o Besta Fera, que é uma capa linda, que é o Macal, assim, contra a luz, está no filme, no contra a luz, assim, que parece um pouco aquele cartaz do Nevada, assim, de Brasca, um contra a luz, e aqui os cabelos poderosos do Macalé, eu ficarei com essa capa, a capa do Besta Fera. Perfeito. Lírio, muito obrigado por esse bate-papo, eu recomendo muito a quem estiver ouvindo esse papo, se sigam aqui, que assistam ao Cafir, é um filme muito bom, você não vai ser indiferente, é um filme gostoso de ver, ele parece mais curto do que ele é, né, e como o próprio Lírio falou, é um filme de amor, vale a pena ser visto. Lírio, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, e estamos aí, quem puder assistir, prestigiar o nosso querido Cafir, apareça. E aí